A gente deu uma parada, a gente está a uma hora de Adana, a gente está no caminho e a gente parou um pouquinho para o Gursar tomar um café porque ele já está dirigindo há um tempão e aí ele não quer dar para ninguém dirigir, então a gente fez uma pausinha. Hoje é o nosso quarto dia, nós acabamos de chegar em Adana e agora a gente vai caminhar pela cidade, vamos aos pontos turísticos principais, vamos comer comidas tradicionais da cidade e descobrir locais que são novos para mim também. Então à medida que eu for conhecendo a gente vai compartilhando. Esse é o centro, nós começamos pelo centro da cidade, tem aqui as ruínas e das ruínas eles fizeram um bazar, esse bazar funciona praticamente para turistas, mas a cidade não é um ponto turístico grande. É uma cidade bem tradicional, é a cidade da pimenta, aqui atrás a gente tem a torre do relógio. O dia que você remissar você vai ficar até emocionado. Quatro dias a gente faz. O telhado do Júlio. Que é um dos símbolos da cidade, é um dos marcos da cidade, então a gente decidiu começar por aqui o nosso passeio por Adana para compartilhar com vocês o que a gente encontrar de interessante. Onde é o que o nome do Júlio está? . 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 E essa é uma das mesquitas mais antigas daqui de Adana. Nós saímos ali da torre do relógio, que é uma das torres mais altas. Na verdade é a torre mais alta da Turquia, a torre de relógio mais alta. E essa é uma das mesquitas mais antigas também, da cidade é a mais antiga. Ela é de 1541 e é uma das mesquitas importantes aqui da cidade por conta da história. Música Salam! B drive. Beleza 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 Quanto que é o xougan? 1,50? 1 1 1 1,50 1,50 1,50 Não, eu vou tomar Teixeira colher Não, não, não Toma aqui com o vídeo Vou dar uma picada pra você Ah tá tem o doigosto Todo lugar aqui tem carrinho que vende xougan igual carrinho de pipoca no Brasil A gente saiu da Unlujami e tem um carrinho ali vendendo cimite e xougan que eles fazem em casa A Dana é a cidade oficial do xougan Adjusus Adjusus Esse é sem pimenta e não tá tão ruim pra gente, pro nosso paladar Mas eles tomam isso aqui como se estivessem tomando um suco de fruta, bem docinho Esse é caseiro O que a gente compra no supermercado, ele é mais ácido O Marcel toma e me dá Ele toma e me dá Uma das mesquitas mais bonitas e que mais chamam a atenção na cidade é a Sabo de Jami A gente vai visitar ela agora Que fica atrás dessa ponte histórica aqui em Adana E aí A gente vai visitar ela agora E aí A gente vai visitar ela agora E aí 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 Se inscreva no canal. 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 Em todo lugar na Turquia, algumas comidas levam ao nome da cidade e isso a gente já consegue definir se ela é um tipo de tempero. E hoje em Adana é claro que a gente tem que comer o Kebap Adana num lugar bem tradicional indicado pela população local. Então a gente vem num restaurante que as pessoas da cidade indicam sempre e vamos experimentar aqui o verdadeiro Kebap Adana. Esses são os acompanhamentos. Tá meio adocicado. Eu acho... Eu vou experimentar sem pimenta e com a pimenta, porque até hoje eu só tomei o chão de supermercado, que tem um gosto diferente. Vamos lá. Ele vem gelado, sem pimenta, desce numa boa. Parece um binário meio salgadinho sem pimenta, então ele dá um cítrico na boca, uma sensação refrescante. Vamos ver com a pimenta. Vamos ver com a pimenta. Esse é o famoso Kebap Adana. Vamos temperar o chão. Dê cada vez, deixa eu ver. Nossa! Com a pimenta. Humm. Tá muito! Sem pimenta. Não mudou muito o gosto. Dá rabia, Rafael? Pronto. Vamos colocar mais, né? Já pra ficar alimento. Vou experimentar o negócio Tem que arder, se não arder Normal Eu vou temperando e mostro pra vocês Eu vou experimentar agora Vou ter que comer pouco Bela? A pimenta come mordendo, gente Bukuzu? Kuzu? Quer cheque? Mentira É carne de carneiro É bem temperadinha A massa do pó é bem maciazinha A pimenta A pimenta Aju yokum Bebeboile Aju yokum E O Aju yoko E O O O O o O vai crescendo Já adormeceu lá É muito saudável Por ter receita melhor Um ardido bom Tem que vir experimentar Aprovado Vamos para as saladas Essa é minha preferida de pepino e tomate E salsa Para as saladas Cevapçı mı? Saat edil 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 Bom, agora a gente vai dar uma voltinha Pelo bazar Aqui da Redondesa Para vocês verem um pouquinho da cultura local C stupid já With ideas Saat lan, sequeci Ya benim Zora O que é muito bom? Muito bom. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Sim, o que é isso? O que é isso? O que é isso? Olha o tamanho! O Gursel foi dormir, ficou cansado Já está há 4 dias dirigindo Aí ele foi dormir um pouquinho Maçã saudável Direto do produtor De presente Cris é a motora da rodada Faz alguma coisa para falar Cris? Não! Onde a gente está indo? Eles conseguiram arrumar um lugar para a gente acampar Como não tem camping nessa época Está tudo fechado por conta da pandemia Na estrada ficou difícil Eles conseguiram no Terraço de um prédio Não sei que altura Mas a gente hoje vai dormir com a vista da cidade Lá em Gaziantep Pelo que aplicativo? Couchsurfing Esse aplicativo aí Depois vai ficar na descrição do vídeo Para vocês acessarem e conhecerem Quem não conhece O João usa bastante Ele indica para todo lado Couchsurfing é como se fosse uma mídia social Que você se inscreve Coloca suas fotos Fala um pouco de você E eventualmente se você for viajar para algum lugar Você pode pedir para as pessoas que moram lá Para ficar na casa delas E você fica totalmente gratuito Normalmente a gente tem o costume de Fazer um agrado Levar uma caixa de chocolate Um biscoito Uma coisa da sua terra Do seu país Ou um chaveirinho Ou eventualmente você vai ficar mais uns dias Para oferecer para algum dia Preparar alguma coisa típica do seu país Ou então Às vezes também a pessoa não vai ter tempo Porque ela está trabalhando Mas ela aceita te receber E normalmente só toma um café junto E tal Mas também as pessoas que participam do Couchsurfing Não precisam receber as pessoas E não precisam viajar E ficar na casa das pessoas Podem eventualmente só conhecer para tomar um café Que eles chamam de Meat for a coffee Então Se você quiser treinar outros idiomas Principalmente o inglês Que é o universal As pessoas acabam se conhecendo pelo Couchsurfing E às vezes um turista Um estrangeiro que está na sua cidade Você aceita para encontrá-la para um café Ou pede para encontrar um café E aí acaba conversando Trocam experiências, histórias, dicas de viagens Coisas em geral Ou dá dica Leva ela para dar uma passeada Pelos lugares que você conhece a sua cidade Ou ela te leva para passear na cidade dela Se você estiver na cidade dela E também existem encontros do Couchsurfing Então Uma vez por semana O pessoal de determinadas cidades Principalmente cidades maiores Marca um encontro Eles chamam de Meeting Então todo mundo se encontra em um café Ou um bar E aí cada um paga o consumir E todo mundo fica conversando Às vezes marca um passeio Marca um tour Alguma coisa nesse sentido É bem interessante E normalmente é gratuito Parece que agora estou cobrando uma taxa Para quem vai ficar na casa das pessoas A gente não sabe direito como vai ficar Mas é por causa da pandemia Um abraço Para a gente não cobrou nada Para a gente não cobrou nada Exatamente Eu já uso faz tempo Então minha conta é meio VIP Então eu já recebi muitas pessoas também Então não cobrou nada Ele vai receber a gente Esse cara ele não podia receber na casa Mas ele falou Se vocês tiverem barraca Vocês podem armar a barraca no topo do prédio que eu trabalho Lá tem banheiro, chuveiro E a gente fica à vontade de ir lá E é isso que a gente vai fazer Tipo a gente manda um vídeo mostrando como é o lugar É, a gente vai mostrar tudinho para vocês Tudo, tudo, tudo Nós estamos queimando aqui Vamos abrir a janela É, tá A gente está sem ar condicionado Então a gente precisa abrir a janela Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá